MÚSICA MÚSICA Um bocadinho desordeiros e o que eles queriam fazer era dançar com as raparigas que às vezes já tinham alguém em vista ou mesmo já eram comprometidas. E às vezes os bailes não acabavam bem. Portanto vamos ver como é que este vai acabar. Para todos vocês vamos ouvir e ver dançar o ladrãozinho. MÚSICA 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 Contraste morar-me a mãe, eu quero ir ao lheio, quero-me ficar em sol, vou matar a beijão. Eu sou que é puta brilhava, a noite é bela, toca-te amar. Eu sou que é puta brilhava, boiás é nada, quero-te amar. Eu sou que é puta brilhava, a noite é bela, toca-te amar. Eu sou que é puta brilhava, boiás é nada, quero-te amar. Eu sou que é puta brilhava, boiás é nada, quero-te amar. Eu sou que é puta brilhava, boiás é nada, quero-te amar. Eu sou que é puta brilhava, boiás é nada, quero-te amar. Amém. 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 Ficou mais uma vez demonstrada a riqueza do nosso património etnográfico com o rancho folclórico etnográfico do Lorissal. O nosso aplauso para a vivacidade e alegria das tradições da região do Pombalo. Amém. Amém.